Inteligente, 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 inteligente. Achei inteligente, achei histórica. Eu fiz umas aqui. O Rodrigo é tão gordo, mas tão gordo, que quando eu chego perto dele eu entro em órbita. Não sei se é boa ou não. Eu gosto dele. Já falaram isso, já. Ah, o Ventura. O Ventura é tão favelado, mas tão favelado, que já instalaram uma cabine de polícia na frente dele. Também não. Não sei se é... Não sei se vale a pena. O Nando. Essa aqui, então, achei pesada. Não consegue ofender as pessoas. É tão gonzinho. O Fernando é tão gaúcho, mas tão gaúcho. Tão gaúcho. Que ele sozinho já enche... Essa aqui acho que nem vale. O pessoal é legal, gente. Maravilhoso. O Rafa é muito bonzinho, Rafa. Moleque, você quer um abraço, moleque? É muito bom. O Rafa não tem esse perfil, cara. O Rafa não tem esse perfil. O final do duelo. Você é demais. Você é muito bonzinho, cara. Subiu a responsa pra mim, hein? Obrigado, ele não gosta de nada. Lá vem a metranca. Lá vem a metranca. A metranca. Peraí, só um minuto. Ele vem, só um minuto. Eu faço questão... Terminar a piada? Do gaúcho dele. Eu faço questão de ler a piada. Não lê não, faz isso não. Eu não gosto disso não. O Nando é tão gaúcho, mas tão gaúcho, que ele sozinho já enche uma passeata LGBT. Tá ótimo. Essa tá boa. Ele não sabe nem ofender, tá bom? Essa tá boa. Tá bonzinho. Obrigado. Vamos lá. Agora, agora... Vamos ver se eu consigo. Agora, como diria ele mesmo, agora chegou o apelão. Olha lá. É o mestre do bullying art. Ele é o responsável por me deixar há muito tempo recebendo por isso. O Rodrigo... Começa sempre comigo. O Rodrigo é tão gordo, tão gordo, que quando ele levanta do ônibus, dá lugar pra duas senhoras. Não, não, não. O Rodrigo é... Gente, o Rodrigo tá gordo do jeito que, assim, quando vence o iogurte, ele chora. Olha o que é isso, cara. Pra você ser muito gordo. Pra te ter uma ideia, o Rodrigo esses dias botou uma camiseta com o símbolo do Batman, o Batman apareceu e falou, alguém me chamou? Caralho, esse é maravilhoso. Muito boa, muito boa. Esse eu gostei também. Ele é foda. O Rafa é tão mago, tão mago, que o cabide pendura a roupa nele, sacou assim? O Rafa tentou se matricular no box, mas disseram pra ele que ainda não tinha inventado o peso anemia. O Ventura é tão de quebrada, tão de quebrada, que os passarinhos na rua dele de manhã cantam Racionais. O Ventura é tão de quebrada, tão de quebrada, que se ele um dia tiver grana suficiente pra comprar um avião, vai botar isso no filme e rebaixar, porque é muito de quebrada. E a última. O Ventura é tão de quebrada, tão de quebrada, que ele foi fazer um reencontro com a galera do colégio e tiveram que marcar no cemitério 9 de julho. Não sobrou ninguém. Não sobrou um. Não sobrou um. Caraca. Excelente, né? Excelente.